Nova Zelândia, uma nação ilha isolada do resto do mundo, por milhares de quilômetros de mar aberto. Paisagens forjadas por forças titânicas, picos esculpidos por fogo e gelo. Litorais acidentados e florestas antiquíssimas. Ao longo de milhões de anos, essas ilhas e sua vizinha Austrália se tornaram extraordinários laboratórios evolutivos. Espécies bizarras que não são encontradas em nenhum outro lugar da Terra surgiram e prosperaram aqui. 270 metros e atingimos o fundo. Ainda estamos descobrindo os mistérios dos oceanos da Nova Zelândia. Os fósseis marinhos nos dão pistas. Quando olho para eles, penso, isso aqui já esteve vivo. Há sobreviventes também, criaturas que enfrentaram todos os desafios que apareceram em seu caminho. O ambiente em que vivem pode mudar em questão de segundos. Metade dessa montanha desapareceu. Terremotos intensos podem chacoalhar o país. Aqui onde estão os nossos pés, costumava ser do mesmo nível onde minha mão está agora. As ondas de choque de um tsunami atravessam um oceano, deslizamentos de terra fluindo nas profundezas. Como os animais marinhos da Nova Zelândia se adaptaram ao seu mundo imprevisível. Caicura está localizada na costa leste da ilha do sul da Nova Zelândia. Um intenso movimento geológico criou essa paisagem. Como a Nova Zelândia está localizada na zona de colisão entre as placas tectônicas australiana e pacífica, os terremotos ocorrem com frequência. Cada área mais alta do litoral é consequência de um terremoto que eleva a terra. Sob o oceano, os terremotos também causaram um enorme impacto, criando uma trincheira gigantesca. O Cânion de Caicura. Com 60 quilômetros de comprimento e até 1.200 metros de profundidade, o Cânion leva a um canal que serpenteia por centenas de quilômetros, dividindo o fundo do oceano. Hoje em dia, é um dos fundos do mar mais ricos do mundo e um paraíso para animais selvagens. A ecologista marinha Sharon Goldstein e o geólogo Julian Thompson visitam regularmente Caicura para verificar como a atividade sísmica está afetando a vida selvagem. Ao monitorar as flutuações nas populações de animais, os cientistas podem avaliar a saúde de um ecossistema inteiro. A equipe partiu em busca do residente mais famoso do Cânion. Os cachalotes são o maior predador com os dentes do mundo. Sua principal fonte de alimento são as lulas de águas profundas. Encontrar baleias é um trabalho para especialistas. Roger Williams, funcionário de uma empresa local, Whale Watch, usa um hidrofone, um microfone direcional com um prato cônico para concentrar o som. Caicura é um dos poucos locais onde os cachalotes vivem o ano todo. Se Roger Williams encontrar um rápido, é um bom sinal de que tudo está bem com a população em geral. Ei, Mike. Ele está clicando bem. As baleias dentadas usam o som para caçar presas, emitindo cliques altos que retornam se baterem em qualquer coisa. Está a cerca de meia milha para o noroeste. Se os cliques pararem, isso indica que a baleia parou de caçar e está prestes a subir para buscar ar. Olha ele ali! Olha ele ali! Isso é muito, muito empolgante. Nós estamos a mil metros acima da água com o animal mais majestoso ao nosso lado. E eles ficam acima do cânion, onde há boas opções de alimentação. É absolutamente incrível vê-lo de perto. Ele está apenas respirando aqui na superfície, dando um tempinho antes do seu próximo mergulho. Os cachalotes mergulham por até 90 minutos. Mais do que quase qualquer outro mamífero marinho. Eles caçam a profundidade de até 3 mil metros. Em Kaikoura, os cachalotes são predadores que estão no topo da cadeia alimentar. Se a população de baleias estiver prosperando, o ambiente marinho ao redor provavelmente está saudável. O movimento das placas geológicas da terra não cria apenas trincheiras oceânicas. Ele também força o movimento de elevação das rochas. O que estamos vendo ali ao longe são as cadeias de montanhas de Kaikoura. E essas montanhas foram elevadas nos últimos milhões de anos, um terremoto de cada vez. Siga os picos ao sul de Kaikoura, e você chegará a Fearland. Os cientistas aqui estão explorando um ambiente marinho muito diferente. A paisagem impressionante de Fjordland foi esculpida por geleiras. Quando o gelo derreteu há cerca de 12 mil anos, o oceano inundou esses vales glaciais para criar fjordes profundos. O mais famoso deles, Milford Sound, foi descrito como a oitava maravilha do mundo. Novas formas de vida e espécies marinhas ainda estão sendo descobertas nessas águas. Trabalhar aqui pode ser um desafio. Fjordland é um dos lugares mais úmidos do mundo. Não existe floresta tropical sem chuva. A precipitação pode chegar a 250 milímetros por dia, mais de 7 metros por ano. E você pode ver, no momento em que esse cursor está, estamos com quase 300 metros de água lá. Partes do Milford Sound estão a mais de 400 metros de profundidade. A maior parte dele é inexplorada. O capitão Rob Swally e o ecologista Sean Hadley lideram uma equipe de levantamento marinho. É um trabalho importante. Ao entender as espécies que vivem aqui, estratégias podem ser desenvolvidas para uma melhor proteção delas e do meio ambiente. E na parte de trás, isso é tudo eletrônico. Algumas aletas, a corda nos levará mil metros. A única coisa passando por isso é fibra ótica. Os primeiros a descer são os mergulhadores de superfície, em uma missão para encontrar um tubarão pré-histórico. O cameraman marinho, Steve Hathaway, lidera a equipe de mergulho. As condições são menos do que ideais. Esta é a Fjordland para você, não é? É muita chuva e a água parece bastante nojenta na superfície aqui, mas estamos esperando que ela clareie quando descermos cerca de 4 metros. A água da superfície é colorida por uma tinta natural chamada tanino, encontrada na vegetação da densa floresta tropical. O escoamento da água da chuva conduz os taninos das plantas e do solo, manchando a água doce com cor de chá. No oceano, fica apenas em uma camada, bloqueando grande parte da luz do sol. Quando você está um pouco mais abaixo e olha para cima, você perde algumas das cores do espectro de cores. A primeira cor que vai desaparecer é o vermelho, depois o laranja e tudo parece muito verde lá embaixo. A falta de luz faz com que as plantas e os animais pensem que estão em um nível mais profundo do que realmente estão. É um ambiente único. Lar de espécies geralmente encontradas vivendo em profundidades muito maiores. Com tanta chuva recente, a água está particularmente turva. Ainda estamos descobrindo o que vive neste habitat único, mas os mergulhadores foram avisados que tubarões grandes estão presentes. A medida que exploram, descobrem um grande coral preto. O coral, na verdade, é branco quando está vivo, ficando apenas preto quando morre. Em outros lugares, ele nunca foi registrado a profundidades inferiores a 35 metros. Uma única colônia de coral preto pode viver cerca de 4 mil anos. Um dos organismos mais velhos e continuamente vivos do planeta. Neste ambiente frio e escuro, centenas de espécies criam um caleidoscópio de cores nas rochas. Muitas só são encontradas na Nova Zelândia. As anêmonas do mar parecem lindas, mas seus tentáculos são letais. Acionados pelo menor toque, eles disparam um arpão para paralisar o peixe que passa. Em seguida, os tentáculos guiam a vítima até a boca da anêmona. Animais tubulares, chamados de pepinos do mar, estão nas rochas. Eles são parentes da estrela do mar e foram vistos pela primeira vez em registros fósseis de cerca de 400 milhões de anos. Tal como as minhocas na Terra, elas se alimentam de pequenas partículas, quebrando-as em partículas ainda menores para as bactérias se alimentarem. Nem toda a vida selvagem é tão benigna. Abaixo, há um tubarão de sete guelras. Uma espécie conhecida por atacar mergulhadores. Para mim, uma das estrelas do show aqui embaixo é o tubarão de sete guelras. Eles têm um aspecto muito pré-histórico e acho que uma das suas táticas para pegar comida é usar de emboscada. Eles realmente se aproximaram de nós e, de repente, eles vêm por trás de você e apenas disparam bem perto. A maioria dos tubarões tem cinco guelras. No entanto, como o nome sugere, esta espécie antiga tem sete. Eles evoluíram há cerca de 145 a 200 milhões de anos e hoje permanecem praticamente inalterados dos seus antigos parentes. Eles crescem até três metros em comprimento e geralmente se alimentam de focas e golfinhos. Os mergulhadores precisam ter cuidado com eles. Os tubarões de sete guelras são caçadores furtivos. Fazendo poucos movimentos até se precipitar para atacar. Os pesquisadores acreditam que os tubarões de sete guelras fazem migração de longa distância até terrenos de reprodução no oceano aberto. No nível acima da água, as condições climáticas estão piorando rapidamente. Como o barco de pesquisa não pode chegar perto das rochas, um pequeno barco foi lançado. Agora é bom. O supervisor de mergulho, que deve orientar os mergulhadores. Ok, então está com muito vento aqui no momento. Temos 40 nós para mais. Nós vamos transferi-los de volta para o barco mais adiante e pior de abaixo. Muitas vezes pode estar calmo quando você os coloca na água. Então dentro de 10, 15 minutos, de repente você pode ter 50, 60 nós. É um desses lugares que podem mudar muito rapidamente. Aqueles tubarões são definitivamente muito ardilosos. Uma hora eu me virei e estava filmando a superfície. Quando me virei, tinha um dois logo atrás de mim. Como foi isso? Foi incrível. Seus primeiros tubarões de sete guelras, hã? É, incrível. Muitas pessoas ficam meio relaxadas perto deles e provavelmente relaxadas demais para estarem perto de um animal que é conhecido por atacar focas aos bandos. Se você consegue atacar uma foca na água, você é um animal muito talentoso. Sim. Com os mergulhadores de volta com segurança a bordo, as câmeras de operação remota podem ser baixadas. O Fjord tem 400 metros de profundidade. Ninguém sabe o que eles descobrirão. Então, você pode ver aqui, estamos bem contra este muro aqui. Estamos a 300 metros e, sabe, nada disto foi explorado antes. A câmera transmite para uma sala de exibição. São 240 metros. 270 metros e atingimos o fundo. Uau! Há muitos peixes lá embaixo, talvez 200 e o quê? 275 metros? Ah, essas são espécies de águas muito profundas. Uh, olha isso! Vai ser interessante com aquela camada de água escura, que seria o equivalente em um oceano normal se forem 800 metros de profundidade. Essas espécies vivem em níveis mais rasos do que o normal. Esses peixes são os peixes-rato, uma espécie que já existia no tempo dos dinossauros. Os peixes-rato geralmente são encontrados em profundidades superiores a 4 mil metros. Aqui, eles moram a 200 metros de profundidade. Como muitos peixes de altas profundidades, seus grandes olhos são muito sensíveis. Os peixes-rato têm receptores químicos na cabeça e nos lábios, que são usados para localizar alimentos. Eles comem de tudo e não se importam de se alimentar de qualquer coisa, desde vermes até carniça. Olha, acho que é um peixe-bruxa. Os peixes-bruxas são tão antigos quanto os peixes-rato. Eles são outro fóssil vivo. Então, esses caras têm um mecanismo de defesa. Quando algo os agarra, eles produzem bastante muco. Eles são completamente cegos, mas têm um olfato muito bom. Surpreendentemente, eles são a única criatura viva com crânio, mas sem espinha dorsal. Sabe-se muito pouco sobre as muitas criaturas das águas profundas da Nova Zelândia, o que faz com que essas pesquisas sejam ainda mais importantes. Com as limitações de exploração de águas profundas sendo cada vez menores, é provável que novas espécies sejam descobertas. A medida que o ROV retorna à superfície, um curioso tubarão de sete guerras vem investigar. Na mesma época em que esses tubarões compartilhavam o oceano com os dinossauros, outro predador voraz percorria o mundo marinho. Na Nova Zelândia, hoje em dia, existem apenas os fósseis desta criatura. Mas na Austrália, uma população ainda vive em ambiente quente. Aqui, as águas são tropicais. Assim como era a Nova Zelândia, antes de o país começar a seguir lentamente para o sul. O norte da Austrália é conhecido como The Top End. Uma vasta área de mangues e estuários enlameados. Conhecida pelos seus imensos crocodilos de água salgada. É também o lar de um gigantesco peixe pré-histórico. É fácil ver por que essa criatura estranha é chamada de peixe-serra. Ele já foi bastante comum, mas sua serra característica tem sido um popular troféu para caçadores. Hoje em dia, é um dos peixes mais raros do mundo. O Northern Territory Wildlife Park é o lar de peixe-serra em cativeiro. Os biólogos marinhos esperam que sua pesquisa aqui sirva de ajuda para salvar esta espécie criticamente ameaçada da extinção. Os peixes-serra são realmente fascinantes. Eles são uma das atrações do nosso aquário. Por conta do seu tamanho e características únicas, o peixe-serra também é surpreendente de uma perspectiva evolutiva. Eles estão no meio do caminho entre uma raia e um tubarão. Assim como os tubarões, raias ou arraias, os peixes-serra têm um esqueleto feito de cartilagem. Ele é de peso leve, mas forte. Então, crescem bastante. O focinho do peixe-serra parece ser armado com dentes. Na verdade, os dentes são escamas afiadas. Ao detectar presas, o peixe-serra ataca e mata, batendo seu focinho irregular de um lado para o outro. Este peixe-serra tem agora quase 3 metros de comprimento e vai dobrar de tamanho à medida que amadurecer. Mas peixe-serra ainda maiores já viveram na Nova Zelândia. O registro fóssil revela que o Oncopristis, um peixe-serra gigante, tinha 8 metros de comprimento. Eles viveram entre 145 e 65 milhões de anos atrás. Seu declínio final levou à evolução dos gigantes marinhos de hoje em dia. Por mais de 100 milhões de anos, répteis marinhos gigantes como o Pleistossauro dominaram os oceanos do mundo. Com 10 metros de comprimento e pescoço comprido, eram formidáveis predadores. Até que ocorreu um evento catastrófico, mudando instantaneamente o curso da evolução. Há 65 milhões de anos, um asteroide de 10 quilômetros de largura atingiu a Terra. O evento resultante de mudança climática contribuiu para a extinção em massa de dinossauros. Novos ambientes e habitats ficaram disponíveis e novas espécies surgiram. Um desses grupos foram as baleias. Para descobrir mais sobre a evolução das baleias da Nova Zelândia, é preciso se afastar do mar e ir para os vares montanhosos remotos. A região de Waitaki, na Ilha do Sul, é um local de caça a fósseis de renome mundial. Há 25 milhões de anos, essa área tinha uma aparência muito diferente. Grande parte da Nova Zelândia afundou para debaixo do oceano. Apenas algumas ilhas pequenas ficaram acima das ondas. Hoje, o que vemos já foi o fundo de um oceano tropical. A evidência são os penhascos de calcário. A pedra calcária é formada a partir dos restos de concha e outros organismos marinhos. Vejam isso, pessoal. Temos esses leitos de conchas proeminentes. Cada um marca o antigo fundo do mar. Elas estão empilhadas uma em cima da outra. Esta rocha foi formada longe da terra firme. Se você raspar um pouco assim... Pequenos grãos de areia. O pai das pesquisas geológicas na Nova Zelândia, Alexander McKay, descobriu esse site em 1880. A rocha contém fósseis antigos e maculados de baleias. O professor Ewan Fordeis, da Universidade de Otago, na Nova Zelândia, estuda esses fósseis há mais de 30 anos, reunindo pistas para aprender mais sobre a evolução das baleias. Quando os animais marinhos morrem, eles caem no fundo do mar, onde são eliminados e desaparecem. Esse é o filão principal. Mas, às vezes, alguns são enterrados sob a superfície e acabam se transformando em pedra. Um pouco de leito de conchas aqui. Aham, isso é o que realmente queremos. Parece osso. Na verdade, alguns lá e aqui. Aposto que esses ossos são mandíbulas, têm a forma oval característica. E parece que as outras mandíbulas estão bem próximas delas. Pois bem, isto é o que queremos. Então, quanto de rocha vamos ter que remover? Meio metro cúbico, não muito. Ao contrário da maior parte dos calcários, o alicerce em South Canterbury não estava enterrado muito fundo no chão nem comprimido. É tão suave que Ewan desenvolveu um rápido método de escavação. Cortando a rocha com uma motosserra. Para se certificar de que ela não o danifica, Ewan deixa muito espaço ao redor do fóssil. Muito raramente esqueletos inteiros são encontrados. Mas, nesta ocasião, como a rocha está sendo cortada, apenas pequenos pedaços de crânio são revelados. Isso está indo bem. Podemos ver pedaços de ossos ali. Sim, ali em cima. Ótimo. O fóssil conta uma história. Sabemos que as baleias modernas, quando morrem, incham um pouco com gás e boiam livremente pela água e são gradualmente eliminadas por tubarões e outros. Mas se elas ficarem por ali por um tempo suficiente e se decompondo, alguns pedaços delas caem no fundo, enquanto o resto do corpo se afasta para outro lugar. Esse é o meu palpite para este espécie. Um capô de carro velho funciona como um trenó perfeito para arrastar a rocha pesada para o reboque. Uou, para! Após 25 milhões de anos, o crânio da baleia parte em outra jornada. Após 25 milhões de anos, o clínio da baleia parte em uma parede, os cargueram um trície. Após 25 milhões de anos, o granulite tem de encerlo. Após 25 milhões de anos e dos cargueram um nhà e um agrega. Após 25 milhões de anos, a cânio da baleia parte em uma árvore e um permanente tem de usar uma árvore. O laboratório de Ewan é testemunha de toda uma vida de pesquisas. Oi, Sophie. Vamos dar uma olhada no osso do ouvido que você encontrou. Meu osso favorito. Se havia um osso que podíamos conseguir de uma baleia fóssil para realmente dizer qual é a espécie, como ela vivia e seu tamanho, é este osso. E sua espécie específica, este osso do ouvido, é de um tipo de baleia chamado Tocarahia. E existem várias espécies, uma delas viviu há cerca de 26 milhões de anos. Na época em que a Nova Zelândia era em grande parte inundada e subaquática, chegando até a metade da era dos dinossauros. Os porões da universidade são uma sala de armazenamento de fósseis, que nos permite viajar milhões de anos no tempo. As primeiras baleias eram dentadas e elas comiam presas de carne dura, peixes, pinguins e semelhantes. Esse animal na nossa frente é, na verdade, uma baleia. Ela não tinha dentes importantes, provavelmente pegou muita água e conseguiu alimentos na água. Pequenas presas como o Krill, por exemplo, e foi um estilo de vida muito bem sucedido, ajudou as baleias a ficarem maiores em termos do seu histórico de evolução. Os maiores animais que comem o menor alimento. Essa baleia viveu há cerca de 25 milhões de anos. Os oceanos da Nova Zelândia estavam criando vida naquela época. Era um ambiente perfeito para predadores gigantes. O mais eficiente e temível de todos eles era um tubarão gigante. Este é um dente de megalodon. Este dente de um dos maiores megalodons já registrados é da Nova Zelândia. Não é um recordista mundial, mas está muito perto. Sabemos que esses animais chegavam até 20 metros de comprimento, isso com base no tamanho dos dentes e vértebras. E um megalodon de 20 metros de comprimento pesaria cerca de 100 toneladas. Então é absolutamente monstruoso em comparação com um grande tubarão branco moderno. Megalodons pesavam pelo menos 10 vezes mais do que o imenso tubarão branco de hoje em dia. Eles foram, sem dúvida, o predador mais eficiente a nadar nos oceanos. Mas há cerca de 2 milhões de anos, eles desapareceram. Uma teoria sugere que um novo predador marinho evoluiu para um gigantesco golfinho que ainda vive hoje em dia. As orcas crescem quase 10 metros e podem pesar até 10 toneladas. Por causa do seu tamanho, às vezes são conhecidas como baleias assassinas. Elas têm dentes em forma cônica para pegar presas em movimento rápido. Elas também têm uma audição extremamente eficiente. No entanto, seu maior trunfo pode ser a cooperação. Orcas são extremamente inteligentes e aprenderam a encurralar suas presas juntas caçando em bando. Os antepassados da orca podem ter competido com o Megalodon por presas. E seu sucesso parece ter contribuído para o declínio do Megalodon. A extinção do Megalodon pode ter permitido que as baleias evoluíssem para tornarem-se ainda maiores do que seus antepassados. Hoje em dia, a Nova Zelândia é um paraíso para as baleias. Mas, ainda assim, elas enfrentam desafios. A Reserva Marinha de Kaikoura é conhecida por seus habitantes cachalotes. Infelizmente, a região acaba de ser atingida por um evento dramático. E ninguém sabe como isso afetará as baleias. Um terremoto recente na região de Kaikoura, na Nova Zelândia, chegou a uma magnitude de 7,8. Um intenso terremoto de acordo com os padrões mundiais. Muitas estradas na área foram fechadas devido a deslizamentos de terra. A ecologista marinha Sharon Goldstein e o geólogo Julian Thompson estão aqui para verificar como o evento afetou a vida selvagem. Com eles está o técnico especialista Justin Harrison. Fica imediatamente evidente que a linha da maré se moveu a uma distância significativa. Pois bem, em algum lugar aqui está a marca atual da maré alta, certo? Então a maré alta costumava ir até o estacionamento e tudo isso estava debaixo d'água. Como o litoral foi elevado, metros de água foram sendo espalhados por estas áreas levantadas. De acordo com os habitantes locais em terra, foi uma cachoeira sonora impressionante. Quando o fundo do oceano levantou, muitas criaturas ficaram encalhadas. Sharon e Mike Morrissey, do Departamento de Conservação, vieram verificar uma colônia de focas nas proximidades. O impacto de um terremoto tão intenso deve ter causado grandes mudanças. Os geólogos estão aqui para medir a elevação. Ah, que ótima vista. Há filhotes. Sim. E eles estão brincando. Sim, depois de tudo o que aconteceu, eles parecem bem, não é? Eles parecem saudáveis. Podemos ver pelo menos dez apenas nesta pequena área. Há muito mais filhotes aqui do que normalmente. Por que você acha isso? Eu acho que é por causa dos terremotos. Eles se afastaram dos lugares onde costumavam cuidar dos filhotes. Sim, é difícil dizer até que vejamos essas outras áreas, mas teremos uma boa ideia. Sim. Ok, que tal? Ok. 80 centímetros de elevação nesta área significa que toda a península se elevou por volta desse valor. Então, toda essa região foi deslocada em apenas alguns segundos. É um evento impressionante. Há diversas colônias de focas no litoral. E Sharon Goldstein teme que alguns tenham sofrido impactos graves. Mais ao norte de Caicora, temos a maior área de reprodução de lobos marinhos da Nova Zelândia. E eles tiveram mais prejuízos com os terremotos. Eles só não sofreram com a agitação e a elevação. Mas também sabemos que há grandes deslizamentos de terra diretamente na sua área de colônia. À medida que você vai para o norte, a partir do ponto de origem deste terremoto, na verdade você vê um impacto cada vez maior. Há várias grandes falhas. E nessas áreas, é aí que a elevação foi mais pronunciada. Algumas dessas falhas são bastante íngremes, impressionantes. Quase como se uma faca tivesse cortado a paisagem de uma maneira bastante extraordinária e excepcional. Estamos sobrevoando, onde a falha corta a estrada e a linha férrea. E você pode ver como a estrada foi deslocada para o lado, bem como a ferrovia. Este terremoto produziu cerca de 100 mil deslizamentos de terra. Sim, Sharon, isso é a colônia de lobos marinhos lá embaixo que você estudou. Sim, se voltarmos daqui em qualquer ponto... A colônia de lobos marinhos foi atingida pela queda de uma rocha enorme. E não há nenhum lugar onde o helicóptero possa pousar. Preciso que você chegue perto daquelas rochas. Uma câmera de imagem térmica é usada para avaliar quantos lobos marinhos restaram. São boas notícias, mas parece que muitos lobos marinhos partiram e se mudaram para outras colônias. A missão de pesquisa continua para o norte. Essa pedra aqui está bem, sem problemas? Eles pousam em uma pequena área onde a elevação é particularmente impressionante. Não é todo dia que um geólogo pode ver uma nova característica na paisagem aparecer diante de seus olhos assim. Uau, é tão incrível ver isso. Aqui onde estão os nossos pés. Costumava ser do mesmo nível onde minha mão está agora, então o que você acha? Uns dois metros? Uau! Cerca de dois metros, dois metros de elevação. Mas não se esqueça que há uma fratura na terra que vai direto para o fundo. Provavelmente 10, 15 quilômetros dentro da crosta. E que todas essas rochas se moveram de um lado em relação à outra. A ruptura por aqui deve ter acontecido em segundos. E o rasgão dessas rochas foi o que criou o intenso tremor deste termômetro. Esta área é um lembrete dramático da geologia dinâmica da Nova Zelândia. Os animais selvagens são obrigados a se adaptar a eventos intensos que às vezes ocorrem em apenas alguns segundos. Há outra pergunta a ser respondida. As baleias são muito sensíveis às vibrações. O terremoto as fez partir de Kaikoura? Eu estive em Kaikoura no último terremoto e na terra foi bastante alto. Foi um estrondo muito violento. As vibrações debaixo d'água são sentidas muito mais. Então teria vindo de todos os lados e provavelmente isso foi bastante assustador. Estamos aqui profundidade, Mike. Mil, apenas mil metros. Ok, eu vou vir aqui. Roger Williams juntou-se a eles novamente. Se as baleias ainda estiverem por perto, ele é quem vai encontrá-las. Uau, tão calmas e majestosas Incrível Você sabe quem é esse? Sim, ele é uma baleia que já vimos se alimentando no nosso litoral por cerca de uns 20 anos ou mais Uau, Kaikoura é um lugar muito especial, é único e apenas os jovens machos residem aqui Muito provavelmente porque o cânion está tão perto da costa, há muita comida aqui para eles Por que eles iriam para outro lugar? Os eventos sísmicos são comuns na Nova Zelândia As forças que a isolaram continuam a moldar o país e sua vida selvagem hoje em dia Em mais 100 milhões de anos, a Nova Zelândia ficará muito diferente Os terremotos continuarão a moldar a paisagem Partes da Nova Zelândia podem voltar a permanecer sob as ondas Algumas espécies se adaptarão Outras podem desaparecer e se tornar parte do registro fóssil Uma coisa é certa Não importa as mudanças A Nova Zelândia provavelmente permanecerá sendo o lar de alguns dos animais mais exclusivos da Terra A Nova Zelândia 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 Obrigado.